Muito bem, pessoal do nosso canal, Carlos Lacerda no YouTube, tudo certo com os amigos? Bom, vamos virar a página para 2021, um bom ano a todos que nos acompanham aqui. Vamos conversar hoje sobre a posse da nova direção do Internacional, do novo Conselho de Gestão. Vamos falar do importante jogo do Internacional na próxima quinta-feira contra o Ceará, o Inter que briga lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, e sobre o gol. Será que o Marcelo Bomba vai sair ou vai ficar? Tudo isso nós vamos conversar a partir de agora no nosso vídeo. Antes, aqueles pedidos para você. Dá aquele like, o like é de graça, vai no dedão, dá o like, precisamos de like, ajuda nosso canal com like. Se inscreva no nosso canal, quanto mais colorados, melhores. Vamos lá, vamos se inscrever no canal. E compartilhe o link para que mais colorados fiquem bem informados das coisas do nosso colorado. Bom, e não esqueça, a melhor pizza de Porto Alegre é na Everyday Pizzaria. A variedade de sabores, com aquela bordinha recheada, com um refrezinho bem gelado. Eu estou falando da Everyday Pizza. Não há igual. A melhor pizza do mercado chama-se Everyday Pizza. Anota os números aí, ou anota o número para você pedir a sua. 4066-0909. E não esqueça, juros bancários elevados, juros bancários acima do que é permitido, não é legal. E a assessoria resta aí para acabar com tudo isso. 999-4495-24. Bom, pessoal, vamos conversar então um pouco sobre as coisas envolvendo o Internacional a partir de agora. Primeiro, o Colorado deu posse hoje à sua nova nominata no Conselho de Gestão, que é encabeçada por Alessandro Barcelos. Conselho de Gestão, esse que fica o próximo triênio, 2021 a 2023. Todos os componentes foram empossados. Também ganharam posse os 150 novos conselheiros do Internacional, que vão estar aí fiscalizando o clube no Conselho de Gestão. Entre eles, Delcir Sonda, por exemplo. Um grande nome que o Colorado aí quer ver muito um dia presidente do clube. Quem sabe? Delcir Sonda deu início à sua campanha, à sua carreira eleitoral no Internacional, se tornando conselheiro. Agora, a partir de hoje, a nova direção do Internacional já trabalha de forma oficial. Amanhã, na terça-feira, dia 4, na verdade dia 5, né, começa aí a gestão de fato do Alessandro Barcelos. E nesta data, no dia 5 de janeiro, o Inter volta aos trabalhos, volta aos treinamentos no CT Parque Gigante, visando o compromisso contra a equipe do Ceará. O Internacional, que voltou aos trabalhos no sábado, deu uma pausa aí no domingo, e volta aos trabalhos aí nesta terça-feira. O foco é a partida contra o Ceará. Lembrando que o Internacional vem de uma vitória contra o Bahia, 2x1 lá na Fonte Nova, e o que levou o Inter à posição de número 4 na tabela de classificação. Portanto, o Inter lutando lá em cima, lutando pelo título e pela vaga na Libertadores. Bom, fora de campo, e que tem a ver dentro de campo, o Internacional tem voltas importantes aí para esta partida. Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo, os dois que não atuaram contra o Bahia, estão de volta e vão ser titulares do Internacional. Eu até perguntei para uma pessoa próxima ali, da direção do Inter e do técnico Abel Braga, se poderia o Danilo Fernandes ser titular, uma vez que a torcida pede a permanência do Danilo Fernandes. E a resposta foi que não, que Marcelo Lomba, de fato, vai continuar na titularidade do gol do Internacional. Como eu falei, o Inter só trabalha terça-feira, mas com as voltas e com a confirmação de que o Marcelo Lomba deve ser titular, o Rodrigo Moledo assume naturalmente a sua vaga de titularidade, nós podemos esboçar uma provável equipe do Internacional para este importante compromisso contra o Ceará. Anota aí, torcedor, qual time que deve ir a campo em busca dos três pontos lá no Castelão na próxima quinta-feira. Marcelo Lomba, o Rodinei, Vitor Cuesta, Moledo com o Moisés, Rodrigo Dorado, Patrick Edenilson, e aí com o Praxetes, Caio Vidal e Yuri Alberto. Ah, Lacerda e o Galeardo? Bom, o Galeardo está fora, o Galeardo está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e não enfrenta o time do Ceará. Portanto, o Inter vai ter um ataque inédito aí com Caio Vidal e Yuri Alberto, um ataque rápido, com mobilidade, sem aquele homem de referência. Vamos ver como é que vai se sair esse ataque. Primeiro a dupla de ataque aí inédita para o ano de 2021. Lembrando que depois dessa partida fora de casa contra o Ceará, o Inter enfrenta dois adversários dentro dos seus domínios. dentro do estádio Beira Rio, o Inter vai enfrentar a equipe do Goiás e do Fortaleza. Portanto, é de fundamental importância a vitória do Inter contra o Ceará, quinta-feira lá no Castelão. Tá bom, gurizada? Muito obrigado a todos que acompanham o canal, acompanhar em 2020, começar a acompanhar em 2021 também. E até a próxima! Tchau, tchau!